Música Música O amor nasci sozinho Não é preciso cantar O apaixo nasci no peito Tua cidade no olhar Você nascer para o outro E eu nasci pra te amar O oirinha linda do meu é querer É que se assaltar e não lhe diria em você O o oirinha linda do meu é querer É que se assaltar e não lhe diria em você Música Eu tenho meu carinho Que encanta quando me vê O apaixo nasci no peito Tua cidade no ar O mar e o cumpadecer Tua cidade na floresta E eu nasci pra te amar Eu tenho meu carinho É que se assaltar e não lhe diria em você É que se assaltar e não lhe diria em você A o o ilhinha linda do meu é querer É que se assaltar e não lhe diria em você Música 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 Música